Há 22 anos o artista plástico Silvio Alvarez apresenta as suas oficinas com arte de colagem, que utilizando recortes de revista e impressos busca conciliar a arte e a conscientização ambiental. A paixão de Silvio começou quando ele ganhou uma obra de presente de seu pai. Aí eu passei por uma fase da vida não muito boa e eu ficava mais em casa e tal, e aí do nada eu comecei a cortar e a colar. Hoje eu sei que meu pai, quando eu era criança, ele me deu um joguinho da memória que ele fez as bandeirinhas do mundo todo com colagem. Eu acho que isso ficou na minha cabeça. Para Silvio, a pintura é uma das grandes formas de arte, mas a colagem ganha cada vez mais espaço. Mas eu vejo que com o tempo as outras expressões estão ganhando mais espaço, né? O que eu acho muito bacana de frisar da colagem é que nós estamos falando de uma arte de reaproveitamento. Então eu acho que eu não preciso dizer nada. Esse é o momento da colagem, como outras expressões artísticas que reutilizam materiais, eu acho que esse é o momento para que elas aconteçam.